O Celso José é proprietário de uma empresa de móveis planejados na Avenida Dário Grossi, em Caratinga. Atualmente, ele conta com cerca de 20 funcionários e vai precisar interromper totalmente a linha de produção diante da falta de energia na próxima quinta-feira, 19 de janeiro. A ACMIG anunciou aos moradores e comerciantes uma manutenção programada bem no horário comercial, com início dos trabalhos às 9 horas da manhã e previsão de encerramento às 4 da tarde. O fato tem gerado indignação. O ano passado deve ter sido em volta de umas 4 ou 5 interrupções. E a gente entende que a avenida é uma avenida nova e está progredindo. A gente entende que precisa dessas manutenções para o crescimento da avenida. Porém, no horário comercial, é complicadíssimo. A empresa aqui é a média de 20 funcionários. É 100% energia. Não tem como não trabalhar esses dias. Ah, avisa com 10 dias de antecedência para você se planejar. Pô, a gente vai se planejar. Mas como que eu vou explicar para o meu cliente que eu vou atrasar? Por quê? Então, é complicado. A indignação da gente é por quê? Por que não ser num sábado? Por que não ser num domingo? Que não vai prejudicar. Ah, a pessoa está em casa no fim de semana. No fim de semana, a pessoa que vai ficar em casa, vai passear na casa de um amigo, que vai ficar sem energia, porque prejudica o emprego. São muitos empregos, trabalhos que são atrasados. E a demanda da gente, graças a Deus, é boa para uma empresa. É prejuízo. E a gente tem que levar para o lado. A gente é consumidor. Eu estou pagando para usar energia. Agora, eu estou pagando, eu que tinha que escolher o jeito. Eles tinham que fazer, toda vez que fosse fazer uma interrupção, chegar e falar com os clientes ou fazer uma reunião. Gente, qual que é o dia, dia do mês, que a sua demanda é menor, para a gente tentar aliar isso. Mas, simplesmente, manda um comunicado e aí você tem que se virar. O prejuízo vai ficar para a empresa. Infelizmente, é prejuízo. Se eu dispensar a equipe, eles não vão querer voltar num fim de semana para trabalhar. A mesma consideração está sendo feita por Leonardo Alves. Ele possui uma mecânica na avenida e também vai precisar dispensar os funcionários. Eu acho o seguinte, que tinha que ter mais respeito com a gente, né? Que é empresário. Hoje a gente está com 20 funcionários aqui. A gente precisa da energia para estar produzindo, pagar nossas contas, impostos. Eu acho que esse amigo podia dar prioridade a um horário que não seja comercial. ou um fim de semana, né? Para poder ajudar a gente aqui. Porque a gente ficar sem energia aqui, vamos ter que dispensar todos os funcionários. Quantos que a gente vai deixar de ganhar e as contas não deixam de vir. Então, eu acho que, por respeito a nós, empresários, proprietários, devia parar num horário fim de semana, né? Ou após um horário comercial, para não atrapalhar a nossa produção aqui. O jornalismo do Super Canal entrou em contato com a CEMIG em busca de informações sobre as manutenções programadas e se podem ser realizadas aos finais de semana. Em nota, a companhia informou, abre aspas, sobre a interrupção de energia programada que vai abranger a Avenida Dário Grossa, em Caratinga, no dia 19 de 9 da manhã, às 4 da tarde. A CEMIG informa que o desligamento vai ser necessário por questão de segurança. para realizar obras de reforço na rede elétrica, que vai possibilitar a ligação de energia de um supermercado no local. Sempre que possível, a empresa procura realizar esses serviços nos finais de semana. Mas, devido à análise que avaliou o menor impacto e a complexidade do trabalho, o melhor dia para a interrupção é a data programada. A CEMIG informa também que não está prevista nenhuma outra interrupção para o local. e que estuda sempre a configuração da rede elétrica para que o desligamento afete o menor número possível de clientes. Fecha aspas.